Andando até... O cara está andando aqui? Tô indo, tô indo Mati Mas é que pode ter outro? Ah, eu tô vendo que não vem aqui Pôr em mim Vou luchar, pôr em Tá Finalista Finalista Viado, bata ele né mano Matou Tomando o cu viado Como é que cês pousou essa porra desse ali aqui viado Tchau